E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, dessa vez galera no BNG Drive Então se você curte a série, se gosta do canal, deixa o like e se inscreva se você não for inscrito, tranquilo? E rapaziada, o intuito desse vídeo aqui é pra gente poder lançar aí um novo desafio, ou talvez uma nova série O nome dessa série aqui é Acelerando na Descida, galera E significa o que manos? Nós estamos nesse mapa aqui que é muito louco, que é o mapa de São Francisco, velho E ele é apelidado de São Francisco aí devido as suas grandes ladeiras, mano Olha só o tamanho dessa ladeira aqui, tá ligado? Mano, cada ladeira aqui tem a sua exclusividade, a sua peculiaridade, tá ligado? Olha isso, mano Descer o negócio aqui, mano, acelerando tudo, velho É pedir pra morrer Então assim, eu vou fazer uma série de testes aqui com carros variados Alguns mais potentes, alguns aí um pouco mais lentos E a gente vai ver se o carro consegue chegar até o final da ladeira Tá ligado? Porque pode... Mano, olha o tanto de ondulação, ó Se você descer acelerando isso daqui, mano, com certeza Em algum momento a gente vai acabar perdendo o controle Então, feito isso, se a gente conseguir descer tudo isso Nós teremos que rampar aqui, mano Olha só E eu garanto pra vocês, mano, que se o carro não destruir ali Ele vai destruir aqui, tiozão Vambora então, rapaziada Estou aqui com o meu carrinho de rally, ó E hoje eu estou jogando aqui no volante, rapaziada Lembrando que eu vou jogar aí, é... Com a transmissão automática Porque eu não consegui configurar no meu câmbio ali, mano Então vai ser automático o bagulho mesmo e já era Vamos começar então, hein, ó Olha o nosso carrinho aqui E comente aí, galera, se vocês querem que eu jogue o quê, mano Eita, calma aí, fi Se vocês querem que eu jogue no... É... Como que eu posso dizer? A câmera é de terceira ou de primeira pessoa, mano Deixa eu ver se eu descubro aqui onde é o freio de mão Ah, é aqui, ó Vambora então, rapaziada, ó Acelerar tudo, hein Lembrando que esse carro aqui tem a suspensão preparada O bicho é de rally Eita Olha a situação, mano Você tá maluco, tio Deixa eu descer em primeira pessoa aqui pra ver Olha que da hora, velho A parada de RPM ali, ó Quando o carro corta de giro fica vermelhinho, mano Eita, calma aí Ah, velho, pelo amor de Deus, né, mano Aí você tá atirando com a minha cara, tio Calma aí, mano Calma aí que vai dar certo, ó Deixa eu posicionar o carro aqui Vambora agora, ó Segurar o volante bem firme aqui, mano Pra gente não fazer merda Eita, pega, mano Caraca, eu consegui chegar até o final, mano Eu quase quebrei minha mesa, tio Nossa, mano Deixa eu ver se desmontou a mesa aqui, tio Pelo amor de Deus, fi Ó Chegamos no final, rapaziada Mano O carro aguentou, mano Vocês viram aí que o negócio foi só aqui, né O carro foi saindo de trás E a gente foi tentando controlar Ahn Vamos fazer com o O Satsuma Só que numa versão um pouquinho modificada aí Que é a versão de Rally, velho Pelo amor de Deus, mano Que caroçada que ia fazer isso aqui, fi Na moral, mano Que isso, volante? Calma, calma Mano Mano, esse Satsuma tá desalinhado, mano Então tá, né, mano Vamos lá, ó Acho que eu vou tentar jogar um pouquinho pra direita, galera Que parece que o carro rampa menos por aqui, ó Foi o que eu falei, mano Calma, calma Muita calma nessa hora 130, 140 Ah, velho Achei que o bicho ia rampar e... Olha a situação, mano O que vocês acham, velho? Olha o estado do Satsuma, tio O carro tá todo destruído, mano Tá todo arrebentado, mano Vamos pegar outro então, galera Deixa eu ver aqui Qual que a gente vai pegar, ó O Nera, mano Tem várias versões aqui Essa versão de Rally Provavelmente deve ser uma versão Com a suspensão preparada Tá ligado? Eu achei um pouco mais atraente isso, ó Nossa, que velocidade é essa, mano? Que isso? Vocês viram aí que o carro parou de tracionar? Manos, eu acho que a parada é o seguinte, ó O Uno aqui, velho Essa versão de Rally Ele tem controle de tração, rapaziada Então o que eu vou fazer? Vou desativar Porque teve uma hora que o carro destracionou, tá ligado? Ele não tava acelerando mais Eu achei que tinha morrido o motor, velho Ih, mas vai... Ih! Olha isso, velho Parece um sabão agora, mano Parece um sabão, tiozão Calmou Acho que agora a gente vai pegar... Mano, eu acho que esse daqui foi o mais veloz que a gente já pegou, hein Calmou Nossa! Que isso, rapaz? Olha que da hora Ele rampou e voltou, tá ligado? Preciso nem falar qual que foi o carro que mais destruiu, né? Olha que situação do carro, tiozão Então agora, mano, ó A gente vai testar um carro aí de Rally Só que esse daqui, velho É um carro totalmente preparado, tá ligado? Suspensão preparada O bicho aguenta impacto, mano Eita, fi! Eita, rapaz O bicho não tá pra brincadeira, não, hein E eu acho que a gente pode testar ele na outra ladeira ali também, ó Um cavalo desse daqui não tem controle de tração, né? É isso que eu não me conformo, mano Os caras põem controle de tração no uno e não põem controle nesse, velho Calmou, 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 calmou Será que quebrou a suspensão? Tá inteiro, velho Deixa eu pegar outra versão aqui, mano Porque eu não tô me conformando, velho Como que um carro desse não tem 4x4? Vamos ver aqui outro, ó Ahn... Esse daqui é um Baja Deserto Esse daqui é o quê? Será que é um de teste, mano? Pô, rapaziada Eu não me conformo, mano O carro não tem tração integral, velho Ah, sei lá, mano A série é acelerando a descida, mano Vamos acelerar, então, ó Não pode ter medo do carro, hein, mano, ó O negócio é o quê? Segura o volante aqui firme, ó E vambora, mano, ó O carro, ele dá uma sambada mesmo, mano Mas... Fazer o quê? Você tem que controlar, velho Vamos ver Quebrou a suspensão? Quebrou Ah, eu achei que esse carro era inquebrável, mano Fazer o seguinte, galera Vamos lá na outra ladeira, ó Deixa eu ver a primeira pessoa dele Como é que é Nossa, é mó difícil de enxergar aqui, mano Vou em terceirona mesmo Não dá nada, não, ó Olha isso Uma aceleradinha de leve O bicho já saiu de traseira, ó Pegar pouquinho a velô Eu acho que... Mano, será que compensa, mano? A gente já ia arrebentando tudo Acelerando tudo aqui de trás, ó Sei não, hein, mano Deixa eu ver se dá certo Dar um cavalo de pau aqui, ó Eita Era isso que eu queria fazer, ó Vambora, vai, filho Nossa Eu acho que tá respondida a nossa pergunta Se dá certo, né? Vambora, rapaziada Ó Que isso, rapaz Para de sair de traseira, cavalo Não, calma, calma Preparado Suspensão preparada Ah, é lógico que não vai dar Eita Ai Pera aí A gente atravessou o poste É isso mesmo? Caraca, tiozão A gente atravessou o poste, mano Eu acho que a gente tá pronto aí Para escolher outro veículo, rapaziada Vamos pegar aqui um Aqui, ó Carrinho um pouco popular aí no Brasil Que é um Fiat Punto, mano Vamos ver se essa barata aqui corre, né, fi? Ih, nem cantou pneu para sair, fi Ô, tristeza Tô vendo que isso aqui é caroçado, ó Jogar para a direita aqui Que é menos ondulação Ou não, né, velho Olha, velho Super fácil de controlar essa betoneira velha aqui, mano O negócio é motor de geladeira, mano E detalhe Tem controle de tração no ponto, mano Ai Será que anda? E agora, velho Eu tô em dúvida aí de qual que mais destruiu Se foi o Fiat Punto Ou o Fiat Uno O que vocês acham? Esse daqui tá mais parecendo um, sei lá Um pão de forma Um pastelzão, tiozão O bicho ficou todo arrebentado, mano Cata outro aqui, galera Mano, esse carro aqui, mano Eu nem vou ousar pegar esse Apolo aqui Porque É um carro incontrolável Eu não consigo controlar isso daqui, ó É impossível Vamos pegar o quê? Ducati Não, Ford Fiesta Ah, esse daqui tá bugado Não tem barulho no carro, mano E aí? Qual que nós pegamos, velho? Essa caminhonete aqui Vale a pena, será? Pegar o Fusqueira, mano Fusqueira Então, galera O que que aconteceu, mano? Eu tentei aqui, velho De toda forma Spawnar o Fusquinha Mas eu acho que ele tá bugado, mano O Fusquinha, depois das atualizações aí Parou de funcionar, mano Vamos aqui, então De Bugatti Divo, mano Olha isso, velho Só que essa daqui é personalizada, mano Essa daqui é do Trontius, não Ai Calmou Calmou Todo controle é pouco Beleza Calma Olha aí como pula, velho Ah, mano Aí desanima esse carro, filho O bicho pulou que nem um saci, mano O da hora dessa Bugatti Eu acho o quê, mano? A roda, velho Que isso, mano? A pista tá indo pra trás, velho Você é louco? Olha essa roda aqui, rapaziada Olha isso, mano Muito louco, né, mano? Ah, pelo amor de Deus, filho O negócio é muito top, tio Vamos pegar o busão, vai A gente nunca fez um teste de busão, mano Não sei nem como que é Pilotar o busão aqui no volante, filho Eita Vambora Olha que velocidade Nossa senhora Canta aquela música lá do motorista Pode correr agora, ó Quando você menos esperar Eu vou estar pilotando o busão da sua escola, filho Eita Aqui, furou o pneu Não foi o pneu, não Foi o motor mesmo O motor não suportou, rapaziada É É Acho que o busão tentou escalar o muro, né? Deixa eu ver se eu tenho um busão mais potente aqui, ó Tem várias opções de ônibus Ai, Jesus Se eu conseguir sair daqui, pelo menos com esse ônibus, velho Ah, já deu pra entender, né, ó Negócio Eita Eita Eita, mano Eita, filho Não dá pra controlar Eu tava muito confiante Eu tava muito confiante Crente que eu ia conseguir pilotar essa bagaça aqui, mano, ó Eu vou tentar, velho Não vou desistir, não Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui pra ver Primeira aqui, ó Calmou O busão tá saindo de traseira Calma, muita calma Calma aí Habilitação Mano, é impossível, né Numa dessa aqui já morreu todo mundo, tio Sem condição Então, rapaziada Vou ficar por aqui Se você gostou, deixa o like Se quiser mais, comente Que eu trago pra vocês, beleza? Tamo junto E é nóis Falou! Tchau Tchau Tchau